Isso aqui é uma das principais causas de doença no mundo. Não combinar os alimentos. Quem bateu foto bateu, quem não bateu vai ganhar no WhatsApp uma tabelinha daquela ali bonitinha. Eu vou dar pra vocês, amanhã eu mando o grupo. Essa mesma tabelinha aqui e a outra que eu vou dar também. Eu preciso saber combinar. Por quê? Existe uma doença muito comum hoje que é a cirrose hepática não alcoólica. Que é aquela cirrose que a pessoa nunca tomou um gole de cachaça e está tendo. A cirrose ela inicia geralmente com uma esteatose. Grau 1, 2, 3, 4. Uma esteatepática, que é o esteatepatite, que já se tornou uma degeneração nas células do fígado. A célula do fígado chama-se hepatócitos. Então começa a degenerar essa célula e eu já desenvolvi uma cirrose. O fígado é uma reserva de tudo. Inclusive de antibióticos e analgésicos e anestésicos e tudo que se ingeriu na alimentação. Então ele está anestesiado. Está com um problema grave no fígado e não sente absolutamente nada. Entendeu? Por isso que não sente dor no fígado. O que é que sente dor no fígado? Só em duas ocasiões sem dor no fígado. Ou câncer ou hepatite. Fora isso aí não vai sentir. Porque daí a dor é intensa demais. E eu preciso aprender a combinar o alimento. Quando eu como doce com salgado frequentemente, eu produzo o álcool dentro do meu fígado. Aquele hábito de comer feijão e espalaranja, ou comer abacaxi, isso aí tu vai estar estrangulando o teu fígado igual tomando cachaça. E o pior, tu faz de um hábito durante um longo tempo, achando até que é saudável. O alimento para se tornar um remédio, sempre tem que ser isolado. Porque senão ele não vai ter a funcionalidade dele perfeita. Então eu não posso misturar comida com comida. Quanto mais próximo eu estiver nesse controle de combinações, mais saúde eu vou ter. Vou tentar ler daqui, né? Por exemplo, ali, vou ensinar para vocês as tabelinhas que vocês vão usar em casa. Está vendo o ácida com ácida? Ácida com doce? Ácida com semiácida? O verde? Vamos aqui, ó. O verde é boa, o azul passável e o vermelho? Ruim. Então, ácida com ácida. Limão com laranja? Ok. Limão com bolo de banana? Vamos ver? Passável. É passável. Você viu? Ó, ácidas com semiácidas. Ácidas com hiperhídricas? Com melancia? Laranja com melancia? Já vai gerar, vai gerar álcool no fígado. Já vai gerar álcool, já vai fermentar. E faz mal. Dificilmente vai morrer, mas vai fazendo mal ao longo do tempo. Ó, vamos botar aqui. Oleaginosas, que entra aqui, castanhas, nozes. Oleaginosas com ácidas. Azul é? Passável. Passável. Oleaginosas, cadê ali? Oleaginosas com? Doce. Com doce. Não combina. Entendesse? Laticínio, olha só. Tudo direitinho, ó. Laticínio com ácido. Toma laranja com leite. Não. Percebeu como a gente está misturando tudo? É que na gastronomia, se preocupa só com sabor. Então não basta só comer. Vocês perceberam quanto conhecimento temos que adquirir? É muito. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho